Eu pego brilhuda, me manda que me adora foda Eu posso dar uma coisa, é disso que era E aí, tempo no freio, chora, que chora, novinha Novinha, novinha, chora, a saqueira do bairro Jogue, vai na pique, vai na nova E eu pego o paladote, e na queda chore É novinha, novinha, chora, que chora, novinha E no final, tô de setas na porta da tua escola Tu já tá perdendo, e eu disse, ele é de viola Chora, que chora, novinha, 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 chora A saqueira do bairro aqui, vai na pique, vai na nova Te levei pro camarade, saqueira a chore Pra savinha, chora, que chora, novinha, chora, novinha Eu vou te dizer, menina estrometida Que saia, curtiria Vem conhecer, um monte das casinhas A baixa da hora, a capital, elas tão superproduzidas Com oração, eu e suas amigas Com a minha soberinha, com o cifra da prima O Luís que é de bom, que nosso forte Só torcerá, sabe, você agora, sabe, a carabeliza Vem com nós, vem com a família Pra te parecer, só me desce, novinha, novinha, novinha É por isso que eu te chamo de bandida Bandida, bandida, é bandida Vem com nós, a bola é pra vir, pode vir Bandida, bandida, é bandida Sobe, um monte das casinhas, com o cifra da prima Bandida, bandida, é bandida Vem com nós, a bola é pra vir, pode vir Bandida, bandida